Ouvindo Fascinação, gravada por Carlos Galhardo, eu senti a minha primeira saudade. Obrigado. E no teu olhar, tonto de emoção, com sofriguidão mil venturas, previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende e nebria, entontece, és fascinação, amor. Hoje sombra sou do que fui, minhas ilusões o destino levou. Nada mais existe, desde que partiste, em meu coração só a saudade ficou. Vivo com o passado ao sonhar, vendo-te ainda em meu coração. Mas tu, no promessas que verás, mentias da tua fascinação.